Me Dragon System, capítulo 129 Um novo plano Um mês se passou desde a batalha entre a Guilda das Trevas e a Academia Avion, e a atmosfera ainda estava sombria. Só agora as coisas estavam começando a ficar um pouco normais na cidade. Circa conseguiu informar os anciãos do que aconteceu, e eles enviaram uma equipe médica e também cavaleiros para a arena o mais rápido possível. Eles fizeram o possível para salvar o maior número possível de vidas naquele dia, mas mesmo com todo o equipamento médico do mundo, não havia nada que pudesse trazer os mortos de volta. Cerca de 30 alunos morreram naquele dia e um deles incluía Ian. Martha e Slevia choraram muito naquele dia, e o resto do grupo se chegou por serem tão fracos. Rai, por outro lado, não se culpou, mas sim a Academia por agir tão devagar em primeiro lugar. A raiva de Rai só aumentou à medida que ele pensava mais no assunto. Se ao menos eles tivessem enviado pessoas antes. Se ao menos Circa e Wilfred não o tivessem impedido de intervir na luta naquele dia. Ian viveu uma vida semelhante à de Rai enquanto crescia, já que ambos eram crianças ruivas, mas, ao contrário de Rai, Ian sempre via o lado positivo das pessoas. Rai decidiu que precisava fazer algo sobre a Academia, não, sobre toda a raça humana, se quisesse impedir que coisas como esta acontecessem. Não só havia alunos que morreram, mas também aqueles que foram informados de que não podiam mais lutar. Sheridan eram duas desses alunos. Elas haviam se machucado tanto por Morfran que não conseguiram controlar devidamente os seus corpos. Durante um mês passado, os alunos ficaram dispensados do treinamento, enquanto a Academia e a cidade se organizavam. Os alunos do segundo ano, que costumavam ser cerca de 200, agora foram reduzidos pela metade. Isso foi semelhante para os alunos do terceiro ano. Rai originalmente queria usar este mês para coletar mais cristais, mas depois do ataque, sempre houve um mestre cavaleiro que foi colocado de guarda. Eles foram mais rígidos do que nunca com a segurança. Durante esse tempo, Rai decidiu que seria melhor se planejasse o que queria fazer. Depois de pensar um pouco, ele chegou a uma conclusão. Rai estava atualmente no telhado do dormitório. Era o seu local favorito na Academia, pois dava a ele uma visão completa da cidade. Ele observou com espanto a rapidez com que reconstruíram tudo o que foi destruído. Era difícil imaginar que há apenas um mês houve um grande ataque à cidade. Abra a tela de status. A primeira página exibia as informações básicas de Rai. Depois de devolver a Jack seus 100 pontos de mana, Rai tinha 120 restantes. Apenas por conter os 120 pontos do corpo de Rai, ele se sentiria desconfortável, como se seu corpo estivesse constantemente cheio de dores leves. Rai descobriu que depois de usar 20 pontos de mana, essa sensação iria passar. Rai decidiu que seria melhor se ele se livrasse dos 20 pontos extras. Rai tentou usar a habilidade de doação humana em seu familiar, no IR, mas por algum motivo, o sistema não permitiu. No final, Rai decidiu dividir os pontos entre seus companheiros. Embora Rai não tivesse certeza se eles concordariam com seus objetivos futuros, ele sabia que eles não iriam se voltar contra e achou que seria melhor se eles tivessem poder extra para se protegerem. Rai fez isto em segredo, é claro, quando eles estavam dormindo ou durante um aperto de mão. Rai sabia que se quisesse armazenar mais mana, ele precisaria obter mais cristais para tornar seu corpo mais forte. A única coisa sobre a qual ele não tinha certeza era se a próxima evolução mudaria sua aparência. Lista de habilidades Essas eram as habilidades que Rai possuía antes da batalha entre a Guilda das Trevas. Depois de enfrentar Morfran e fazê-lo fugir, Rai ganhou 7 habilidades a mais. Rai ficou um pouco confuso com o número, pois havia mais pessoas do que 7 pessoas lá naquele dia, mas agora, sem dúvida, Rai sabia que o sistema tinha algo a ver com salvar pessoas. Das 7 habilidades que Rai ganhou, 4 delas eram habilidades baseadas em ataque que exigiam mana. Assim como o nome indicava, permitiu a Rai atirar uma bola de fogo de sua mão. Este era o mais básico dos básicos entre os feitiços e o poder da bola dependeria do atributo fogo de Rai. Cada ataque consumiu 5 pontos de mana, o que surpreendeu Rai. Ao usar mana como que, a taxa de queda era consideravelmente lenta e depois de assistir Morfran disparar raiu após raiu, Rai não conseguia imaginar quanto mana Morfran tinha. Igual a bola de fogo, mas em vez disso, disparou uma bola de gelo. Prisão de gelo era uma habilidade que só funcionava dentro de um alcance de 10 metros. Rai teve que colocar as duas mãos no chão, para que isso funcionasse. Em seguida, a habilidade faria com que um rastro de gelo disparasse ao seu redor, e uma vez que o alvo é atingido, congelaria os pés dele. Esta habilidade consumia 20 mana e Rai não tinha certeza de quão eficaz seria, considerando que seus pontos de atributo de gelo eram baixos. Esta foi uma habilidade que permitiu a Rai criar um clone de si próprio. O clone teria apenas um quarto da força do original e não era capaz de lançar nenhuma habilidade. O clone parecia mais uma casca vazia, não tinha vontade própria, mas ouvia os comandos de Rai. O principal problema com essa habilidade é que ela consumia metade dos pontos de mana de Rai apenas para usá-la. No máximo, Rai foi capaz de criar dois clones de si mesmo antes de ficar completamente sem mana. O que mais interessou a Rai não foram as habilidades ofensivas, mas as próximas quatro habilidades que ele obteve, especialmente uma dessas habilidades que foi chamada de contrato. Me Dragon System, Capítulo 130 Asas Carmesim As próximas três habilidades que Rai desbloqueou não exigiam nenhum mana para usar, mas cada uma era interessante. A primeira habilidade foi chamada. Essa habilidade funcionava apenas em pessoas muito mais fracas do que o usuário. Era um tipo de feitiço de hipnose que permitia ao usuário fazer uma pergunta. Quem quer que fosse o alvo da habilidade seria forçado a responder a pergunta feita a ele com sinceridade e depois eles não teriam nenhuma lembrança da pergunta sendo feita. Rai tinha muitas perguntas sobre a academia. Especialmente sobre o que quer que eles estivessem escondendo e do que a Guilda das Trevas estava atrás. Rai pensou em várias maneiras de usar essa habilidade, mas era uma pena que só se pudesse fazer uma pergunta a uma pessoa e não havia como saber de antemão se funcionária ou não. A próxima habilidade foi o que interessou a Rai, o chamado de contrato. Contrato era uma habilidade que só poderia ser usada por pessoas que estavam dispostas a aceitar o contrato. Se a pessoa com a qual foi usado recusasse, nada aconteceria. Para aqueles que aceitariam, uma marcação de escolha do usuário seria gravada na pessoa. Essa marca mostrou que sua vida agora pertencia ao usuário. Se algum comando fosse desobedecido, o usuário poderia cancelar o contrato, dando um fim também na vida da pessoa. As pessoas que foram contratadas estavam ligadas ao utilizador a todo momento. O que isto significava era que Rai era agora capaz de usar habilidades nessas pessoas em contrató. Para usar essa conexão, isto exigia que ele as tocasse de antemão. Para cada pessoa com quem Rai tivesse um contrato, ele poderia usar a habilidade e a absorção de mana ou doação de mana, não importando onde estivessem no mundo. A última habilidade foi chamada Rugido do Dragão Só Funcionária naqueles que foram contratados. Cada pessoa contratada receberia um aumento de 5% em todas as suas estatísticas. Essa habilidade só poderia ser usada uma vez por dia. Rai ficou bastante satisfeito com todas as habilidades que ganhou. No último mês, ele estava pensando em como as usar e como ele poderia descobrir os segredos da academia. Rai planejou criar um exército para si próprio todo esse tempo que esteve pensando. Um que não só poderia rivalizar com a raça humana, mas também com a coisa chamada Praga das Sombras. Rai também tinha feito um novo inimigo, a Guilda das Trevas. Parecia que ele teria que formar este exército mais cedo do que pensava. O problema era que ele não podia confiar em humanos. Ele havia aprendido isso muitas vezes no passado, especialmente depois do incidente na academia. É aí que a habilidade de contrato entrou no momento perfeito. Era uma maneira segura de alguém provar sua lealdade a ele. Rai convidou três pessoas para subir ao telhado com ele, no momento, esperava pacientemente que elas chegassem. Finalmente, depois de esperar um pouco, a primeira pessoa chegou. Era um homem bombado e musculoso que carregava uma espada gigante nas costas. Era Jack. Rai estava interessado em Jack por mais de um motivo. O próprio Jack parecia não saber de suas origens. Quando Rai perguntou a Jack o que ele era em mais de um único sentido, Jack não tinha ideia do que Rai estava falando. Jack era o melhor mentiroso do mundo ou realmente não sabia de nada. Rai tentou usar a habilidade verdade dragônica nele, mas parecia não ter efeito. Provavelmente porque Jack era considerado muito poderoso. Mas Rai sabia de uma coisa e era o fato de Jack ter tentado ajudá-lo na arena, mesmo quando Rai lhe disse que deveria ir contra a academia. Ele lutou contra Wilfred, um dos mestres cavaleiros, sem nem mesmo fazer perguntas. Já faz um tempo, disse Jack. Mais uma vez, lamento pelo que aconteceu com seu amigo. Rai havia decidido se distanciar socialmente dos outros tanto quanto possível. O apego parecia desnecessário, mas as palavras que Jack usou arderam um pouco. Não porque Rai pensasse em Ian como um amigo, mas como alguém que era igual a ele. Para Rai, a sensação era a mesma de quando alguém matou um dragão. Ele ficou triste porque eles eram da mesma raça, mesmo que ele não os conhecesse muito bem. Quero que me ouça. Há outros dois que convidei que devem estar aqui daqui a pouco já que não disse mais nada ao ouvir isso e se juntou a Rai para observar o horizonte enquanto esperavam pelos próximos dois. Finalmente, a porta do telhado se abriu mais uma vez e dois jovens entraram. Mais precisamente, os dois eram gêmeos conhecidos como Badgeresglot. Após a morte de Ian, os alunos e outros cavaleiros levaram as intimidações que faziam aos ruivos ao extremo. Muitos dos cavaleiros sentiram que a culpa era desses estudantes ruivos. O boato sobre a profecia se espalhou e muitas pessoas pensaram que essa era a razão do ataque da Guilda das Trevas. Eles desejaram que as crianças ruivas nunca frequentassem a academia em primeiro lugar. Não apenas Ian era um amigo próximo dos dois gêmeos, mas Ray podia ver o ódio crescendo nos dois gêmeos e achou que era o momento perfeito para revelar seus planos. Trouxe vocês três aqui hoje para lhes dizer o que pretendo fazer. Não vou enfeitar muito as minhas palavras, mas não gosto do jeito que as coisas estão agora e quero mudar isso. Estou tentando formar um grupo que irá trabalhar em conjunto para mudar este mundo. eu chamei vocês hoje para se juntarem a este grupo e em troca eu lhes darei poder já que nem precisou ser perguntado se queria ou não e já tinha se decidido. Por outro lado, os gêmeos não tinham certeza. Eles não tinham mais nenhuma família para a qual voltar e Ian sempre tinha sido como o irmão mais velho para eles. Eles gostaram do que Ray estava propondo, mas não sabiam como Ray poderia fazer tal coisa. Eles tinham visto Ray realizar coisas loucas, mas não em um nível em que pudesse mudar o mundo. Ray percebeu que os gêmeos estavam hesitantes. Vocês se lembram do cara chamado Nes que vocês viram perseguir o líder da Guilda das Trevas? Ele será o líder desse novo grupo depois de ouvir o que Ray tinha acabado de dizer, suas expressões de repente mudaram. Com um homem tão poderoso como aquele apoiando o grupo, eles tinham certeza de que poderiam fazer algo grande. Assim que Ray ativou a habilidade e o contrato, dois grandes pedaços de papel começaram a aparecer magicamente na frente das três pessoas. Então, lentamente, palavras também começaram a aparecer informando as condições do contrato. Não havia nada a esconder, pois tudo estava escrito para eles verem. Os gêmeos e Jack já tinham tomado suas decisões e decidido se juntar. De repente, uma tela transparente semelhante que tinha visto na projeção holográfica na arena apareceu na frente dos três informando se eles gostariam de aceitar ou recusar o contrato. Assim que os três pressionaram em aceitar, de repente o pedaço de papel desapareceu, ao mesmo tempo, eles sentiam uma sensação de queimação no ombro. Quando Badger levantou a camisa para ver o que diabos estava doendo tanto, ele podia agora ver a marca da cabeça de um dragão em uma cor vermelho sangue tatuado na sua pele. Este novo grupo será chamado de Asas Carmesim Me Dragon System Capítulo 130 e um outro caminho depois que os três terminaram de assinar o contrato, Rai testou algumas coisas. Como a habilidade de contrato afirmou, Rai foi capaz de dar mana e também tirar mana deles. O problema era que cada pessoa era diferente. Mesmo que pegasse mana de Jack e desse aos gêmeos, ele não sabia quanto os gêmeos poderiam aguentar. Rai também achou que seria melhor se os outros ficassem mais fortes por conta própria e não dependessem dele. Apenas em uma situação de emergência eles pediriam a ajuda de Rai. Houve algumas outras coisas interessantes também. Os outros foram capazes de abrir uma tela de status própria. Não dizia muito para eles além de dizer a eles que faziam parte do Asas Carmesim e também permitia que eles trocassem mensagens através do sistema não importando a distância que estivessem. Antes que os três saíssem, Slot se virou e fez uma pergunta a Rai. Eu entendo que você não queira convidar alguns dos outros, mas e Gari? Achei que vocês dois eram próximos? Claro, Rai havia pensado muito se deveria ou não convidar Gari. Não era o fato de Rai não confiar em Gari, mas, em alguns casos, Rai percebeu que Gari tinha fome de poder. Se Gari soubesse de todos os poderes únicos que Rai tinha, Gari iria certamente pedir ajuda a Rai para se vingar de sua irmã. Rai estava bem com isso, mas havia um objetivo e uma ordem nas coisas. Gari, para simplificar, era incontrolável, uma variável que era imprevisível para Rai e ele não poderia ter uma variável em sua equipe. Rai sorriu. Gari tem seus próprios problemas para lidar. É melhor por enquanto se não o envolvermos em nossos assuntos. O que Rai disse era verdade. Talvez assim que Gari ficasse mais estabilizado, Rai o convidasse em algum momento mais tarde. O fim de semana acabou, dando início a mais uma semana e os cavaleiros estavam treinando do lado de fora. As coisas não haviam voltado ao normal ainda, pois atualmente todas as sessões de treinamentos dos alunos de suas respectivas faixas foram canceladas e agora só era necessário treinamentos básicos para manter a forma física. Parecia estranho para muitos alunos, pois metade dos seus companheiros não estava mais lá. Até os professores puderam sentir uma energia estranha. A cada final de treinamento, os alunos estariam livres para fazer o que desejassem no tempo livre. Rai estava se preparando para subir até a muralha da cidade e planejar uma fuga. Ele precisava ficar mais forte e precisava do máximo de cristais de bestas que pudesse conseguir o mais rápido possível. Mas, quando ele estava para deixar o campo de treinamento, Gari se aproximou dele. Ei, você se importa de vir comigo para a biblioteca? Rai achou que era um pedido estranho, especialmente vindo de Gari. Ele não era o tipo de cara que lia livros, então isso definitivamente parecia mais como um código para outra coisa. Claro, os dois foram para a biblioteca e escolheram se sentar em uma mesa perto do fundo, onde não seriam ouvidos pelos outros. Uma vez que Gari olhou em volta para se certificar de que não havia ninguém por perto, ele disse, você se lembra quando descemos naquela porta vermelha? Bem, eu tenho mais algumas informações daquele lugar. De repente, Rai ficou muito interessado no que ouviu os anciãos falando na sala de reuniões no topo da academia. Eles haviam discutido que estavam protegendo alguma coisa, e Rai suspeitou que tivesse algo a ver com aquela porta vermelha. Se você está pensando em voltar, é impossível. Desde o ataque, aquela coisa está ainda mais protegida do que antes e você se lembra da última vez. Quase morremos e se eu te disser que encontrei outra entrada. Disse Gari. Eu descobri que a porta vermelha não é a única passagem subterrânea. Você se lembra daquelas cavernas nas montanhas logo atrás da cidade? Lembra como os cavaleiros dizem que ela está cheia de feras mágicas mortais? Acontece que é tudo mentira. Rai não ficou surpreso com a informação que tinha acabado de ouvir. A levante ter mais uma mentira adicionada a essa lista. Como você descobriu essa informação? Jasmine foi quem me disse. Desde aquele dia em que nos esgueiramos para lá, ela disse que vinha tendo sonhos. Quando perguntei a ela sobre isso, ela descreveu os sonhos, e eravam iguais aos que eu costumava terça-feira. Isso lembrou Rai da voz que ele tinha ouvido no sonho daquela vez. Desde aquele dia, Rai parou de ouvir a voz. Gari então se levantou e pegou um livro de um lugar na biblioteca. A capa do livro dizia a jornada dos cavaleiros dragão. Então Gari disse, esses sonhos, Rai, acho que significam alguma coisa. Antes de os fundadores da academia se tornarem cavaleiros dragão, eles experimentaram exatamente a mesma coisa. Gari então abriu uma página do livro e o passou para Rai. Rai começou a ler o parágrafo no qual Gari tinha apontado o dedo. O parágrafo dizia, eu ouvia a voz por várias noites e não sabia o que fazer. Era como se algo me chamasse um poder muito mais forte que o meu. Eu segui a voz e finalmente encontrei o ser divino. Ela concedeu meu poder e limpou meu coração de todos os males. Ela me mostrou o verdadeiro caminho na minha vida e o futuro do mundo. Então, você acha que a academia está escondendo o ser divino? Perguntou Rai. Foi dito que o ser divino estava localizado na academia Rolan, não na academia Avion. Rai também queria conhecer este ser divino, pois perguntou Rai. disse que quando ela tentou ir, havia uma porta. Uma semelhante à que encontramos no subsolo. Ela tentou o seu melhor para abri-la, mas ela não se moveu e então parou um pouco antes de continuar. Rai, eu não sou estúpido. Eu sei que aquela porta subterrânea se abriu por sua causa. Eu preciso de sua ajuda. Vamos encontrar este ser divino 132 juntos desta vez dentro da biblioteca de Avril, bem longe dos olhos curiosos dos outros, Rai e Gari estavam sentados numa mesa, um de frente para o outro. Rai estava absorvendo todas as informações que Gari tinha acabado de contar a ele. Quando eles desceram para a área da porta vermelha juntos antes, Rai só foi capaz de abrir a porta de aço gigante por causa do sistema. Se o que Gari estava dizendo sobre o ser divino era verdade, isso significava que tudo estava de alguma forma ligado a ele. Nesse caso, Rai não tinha certeza sobre como envolver outras pessoas em suas coisas. Ian já havia morrido e o caminho de Rai seria sangrento. Por que você precisa tanto ver o ser divino? Perguntou Rai. Gari respondeu quase instantaneamente. Poder. Assim como os fundadores ganharam habilidades especiais, se encontrarmos o ser divino, nós também podemos ficar mais fortes. Era disso que Rai tinha medo. Foi bom buscar poder para seu objetivo. O próprio Rai estava fazendo exatamente isso, mas Rai nunca teve tanta fome de poder a ponto de confiar em poder dos outros em vez do seu próprio. Quando ele aprendeu que não podia usar magia, ele decidiu se concentrar em suas habilidades de luta. Por acaso, ele foi capaz de topar com o sistema durante o caminho e ganhar enormes progresso em termos de força. Claro, Rai usaria isso a seu favor, mas o sistema não era uma coisa unilateral em primeiro lugar. Ele o recompensou com base em suas realizações e se Rai nunca tivesse com o próprio esforço físico. Gari percebeu que Rai estava calado por algum motivo e continuou a falar, pois achava que Rai só precisava de um empurrãozinho para ser convencido. Você sabe, Rai, que reino Aluri é o mais fraco dos seis reinos e nem precisamos citar o império, disse Gari. Depois que os cavaleiros dragão desapareceram, os outros reinos começaram a nos intimidar em negociações. Isso fez com que a pobreza se espalhasse por todo o reino. E ainda, por causa de onde nosso reino está localizado, fomos forçados a lutar na linha de frente com a praga das sombras, fazendo com que nosso povo sofra ainda mais. O que Gari estava dizendo a ele agora foi ensinado a todos os cavaleiros ainda na escola antes de chegar à academia. Rai nunca se preocupou em ver essas coisas com tantos detalhes. Quando ele era um dragão, o continente parecia apenas um pedaço de terra para ele. Ele não tinha ideia sobre fronteiras ou algo assim. Éramos praticamente todos intimidados pela guilda das trevas e quando a notícia se espalhou para os outros reinos, eles riram de nós por sermos fracos, disse Jasmine e eles querem vir também. Eles sabem que algo está errado com a academia Avion. Quando vim para cá, pensei que poderia mudar o reino e ajudar minha família. Agora posso ver que é impossível do jeito que estou agora. De repente, uma voz foi ouvida ao lado. Eu concordo, algo precisa mudar. Gary levantou a cabeça para ver quem estava ouvindo conversa. Quando o fez, ficou surpreso ao ver que não era apenas uma pessoa, mas sim um grupo de pessoas. Raios notou há muito tempo, mas assim que descobriu quem eles eram, pensou que não havia razão para fazer um escândalo. Slevia e o que diabos todos vocês estão fazendo aqui? Gary disse. De trás de uma das prateleiras da biblioteca saiu Slevia, mas ela não estava sozinha. De pé ao lado dela estava Marta, que Lidã e atrás de todos eles estava Monk, que estava se escondendo atrás de Marta como uma criança que fez algo ruim. Claro, Gary viu Monk e imediatamente soube o que havia acontecido. Você. Gary apontou para Monk. Você disse a eles. Eu não pude evitar. Foi Marta ela me chantageou. Ela estava falando sobre como os casais não devem manter segredos um do outro. De repente, toda a sala ficou em silêncio. Quando todos se viraram para olhar para Monk e Marta. O rosto de Monk de repente ficou vermelho brilhante, pois ele não podia acreditar que deixou escapar o único segredo que conseguiu manter por tanto tempo. Marta suspirou. Não é como se fôssemos manter isso em segredo para sempre. Bem, agora todos vocês sabem. Slivia então deu um passo à frente. Eu quero que você nos leve com você. Todos nós sabemos que algo estranho está acontecendo nesta academia e antes que Slivia pudesse terminar sua próxima frase, as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Mas ela engoliu nó na garganta e continuou. E eu não quero perder outro companheiro, nunca mais Rai olhou para todos os outros. Rai havia prometido a si mesmo na arena que protegeria seus amigos, mas Rai sabia que estava seguindo por um caminho perigoso. Ele achava que a melhor maneira de protegê-los seria não envolvê-los em seus problemas, mas agora ele sentia que de alguma forma eles iriam se envolver por si mesmos de uma forma ou de outra. Muito bem, devemos ir juntos como um grupo, mas somente quando eu disser. Claro, nenhuma palavra disso para ninguém e isso inclui os mestres cavaleiros. Todos concordaram e então eles voltaram para os quartos do dormitório juntos. Enquanto caminhavam pelas ruas, Rai parou de repente. Parece que esqueceu algo na biblioteca. Vocês vão em frente sem mim, disse Rai enquanto corria de volta com Gari, Rai teve uma sensação estranha. Parecia que ele estava sendo observado. Foi a razão pela qual ele ativou seus olhos de dragão. Foi assim que ele viu que era as livia e os outros. Ele pareceu se acalmar um pouco depois que eles se revelaram. Mas mesmo depois disso Rai ainda não conseguia se livrar da sensação de que alguém estava ouvindo toda a desaparecido. Rai decidiu voltar à biblioteca para ver se conseguia encontrar vestígios de alguém ou se ainda sentia a presença de alguém olhando para ele. Rai procurou e procurou, mas não conseguiu encontrar nada de estranho, nem sentiu a presença de outra pessoa. Rai não teve escolha a não ser sair por enquanto e voltar para os dormitórios. Naquela noite, porém, quando Rai estava no estranho. Era semelhante ao anterior, onde ele estava numa sala escura e vazia, mas a sala estava iluminada por uma única luz branca. O corpo de Rai foi atraído por esta luz branca e enquanto Rai tentava caminhar em sua direção, parecia que Rai nunca se aproximava. Você precisa me encontrar a luz branca disse. Antes que seja tarde Me Dragon System Capítulo 133 Os Cavaleiros Negros são os cavaleiros que estão totalmente equipado como uma armadura negra pesada. Cavaleiros Faixa Preta usam o que querem em termos de armadura, mas tem uma faixa preta amarrada em volta deles e são assassinos. Durante os dias seguintes, Rai passou a maior parte do tempo perto das muralhas da cidade. Gari e os outros estavam constantemente incomodando sobre quando iriam para as cavernas na montanha. Eles eram como um bando de alunos animados para saírem numa excursão de campo no final do dia. A coisa mais importante que Rai precisava descobrir, porém, era como passar pelas muralhas da cidade sem ser notado. Desde o ataque, a segurança quase dobrou, especialmente no portão da frente. Eles agora tinham um mestre cavaleiro ou um cavaleiro negro de guarda o tempo todo. Os cavaleiros negro eram uma existência estranha. Quando Rai viu pela primeira vez um cavaleiro negro guardando a entrada da porta vermelha, ele percebeu que eles eram poderosos quando mal conseguiu ver suas auras usando a habilidade olhos do dragão. Mas desde que Rai evoluiu, sua habilidade olhos do dragão se tornou mais forte. Ao olhar para a maioria das pessoas, suas auras permaneciam praticamente as mesmas, mas era diferente quando ele agora com seus olhos do dragão melhorados, a aura dos cavaleiros negro ficaram ainda mais forte. Sugerido que a armadura que eles usavam tinha algum tipo de habilidade supressora ou era feita de um material semelhante ao da porta vermelha. O que era ainda mais estranho para Rai era o fato de que se eles eram tão fortes, porque não ajudaram quando a cidade estava sendo atacada. Havia muitas perguntas e nenhuma resposta. Rai estava parado próximo às muralhas da parte de trás da cidade. Aqui, a muralha da cidade foi erguida colada com o sopé da montanha. Se ele ficasse na parede e olhasse para fora, tudo que se poderia ver era a montanha bloqueando completamente a visão. Logo depois desta montanha era onde ficava a encosta e era um dos campos de caça que os alunos iriam. As cavernas estavam localizadas na encosta da montanha que ficava logo atrás da cidade. Era por isso que o som de bestas mágicas podia ser ouvido à noite, especialmente na noite de lua cheia. Foi também por isso que Rai pensou ser possível que uma das cavernas da montanha levasse realmente aos túneis subterrâneos que eles tinham descoberto atrás da porta vermelha. Rai estava observando os cavaleiros que guardavam o local e só agiria quando tivesse bastante seguro do seu padrão de rotação de turno. Ele estava quebrando a cabeça para encontrar uma maneira de escapar sem ser visto. Na esperança de encontrar uma brecha na mudança de turno, Rai decidiu abordar um dos cavaleiros que estava de guarda no portão traseiro da cidade. Como posso ajudá-lo? O cavaleiro disse enquanto olhava para a faixa de Rai, indicando que ele era um aluno de Avion. Qual é o turno de trabalho dos cavaleiros neste portão? De repente, os olhos do homem pareciam sem vida. Ao mesmo tempo, ele começou a responder em uma voz monótona como se estivesse hipnotizado. Há sempre um total de quatro guardas no topo da muralha da cidade por turnos. Esses guardas são trocados a cada duas horas. Há também dois guardas adicionais junto ao portão da cidade. Depois que o cavaleiro terminou de responder a pergunta de Rai, os olhos do homem pareciam recuperar o seu brilho e vigor. Assim que viu Rai, ele perguntou mais uma vez. Como posso ajudá-lo? Estou bem, só estava dando uma olhada na montanha, disse Rai enquanto se afastava. Foi como Rai pensava. Parecia que seria impossível se eles tentassem escapar pelo portão. Se Rai estivesse sozinho, talvez pudesse fazer algo sobre isso usando Anuir, mas Rai tinha um grupo de oito pessoas com ele. Rai pensou um pouco até finalmente bular um plano. Rai então voltou para os dormitórios e chamou todos, incluindo Jasmine. Ele verificou se alguém estava olhando para eles com sua habilidade Olhos do Dragão e não parecia que alguém estava lá. A sensação de que Rai teve na biblioteca também não apareceu. Rai começou a contar aos outros sobre seu plano. Os outros gostaram do plano, mas Slevy ainda estava preocupada com algumas coisas. A academia não vai notar que estamos desaparecidos. E se não conseguirmos voltar a tempo? Slevy perguntou. Eu não me preocuparia muito com isso, disse Gari. Você viu como os cavaleiros reagiram quando estávamos presos na arena? Eles nos abandonaram. Se eles descobrissem que estamos desaparecidos, eles nem mesmo teriam uma equipe de busca para nos procurar. Nós apenas aceitaremos qualquer punição que eles nos derem quando voltarmos. Os outros se sentiram um pouco embaraçados com as palavras de Gari. Cada um deles tinha uma imagem clara do que aconteceu na arena e sabiam que Gari estava certo. Então, quando é que a gente vai? Perguntou Monk. Na primeira noite, quando chove forte, Rai respondeu. É melhor fazermos isso à noite também. Ambos os fatores vão tornar mais difícil sermos vistos e, se pudermos, seria melhor evitarmos a atenção dos mestres cavaleiros. Eu não os quero imaginando para onde todos nós fomos. Isso nos dará a chance de voltar antes que eles descubram. Os outros concordaram e esperaram ansiosamente por uma noite em que a chuva viria e como se o próprio destino quisesse que Rai e os outros agissem logo, fortes rajadas de vento. Foi uma tempestade total. A chuva estava tão forte que a maioria dos cavaleiros se abrigou dentro da academia, exceto aqueles que foram forçados a ficar de guarda nas muralhas. O sol se pôs e a tempestade continuou durante a noite. Era lua cheia hoje, mas nem mesmo os gritos da besta podiam ser ouvidos durante a tempestade. Os outros decidiram se encontrar em um beco atrás de duas casas perto do portão traseiro da academia. Finalmente, um a um, todos chegaram separadamente, se certificando de não andarem em grupo para não parecerem suspeitos. Estão todos prontos? Perguntou Rai. Todos responderam com um aceno de cabeça. Então Rai abriu sua tela de status e prosseguiu com seu plano. Me 44 Forte Tempestade A tempestade que assolou a cidade de Avrião foi violenta, a pior que tinham experimentado em anos. As gotas de chuva eram do tamanho de uma pedra e o vento era forte. Os cavaleiros que estavam de guarda lá fora mal conseguiam ver mais de 10 metros à sua frente. Rai achou que aquele era o dia perfeito para eles deixarem a cidade. Atrás do beco, Rai abriu sua tela de status e foi até uma aba específica. Claro, os outros não tinham ideia do que Rai estava fazendo e só podiam vê-lo parado em silêncio, mas Rai parecia tão concentrado que eles estavam com medo de dizer qualquer coisa. Rai escolheu os três nomes e de repente foi como se suas mentes estivessem conectadas. Sem falar, Rai conseguiu se comunicar com todos eles por telepatia. É hora de começar o plano, vocês estão prontos? Pronto. Embora Rai tivesse contado aos outros seu plano, ele não explicou completamente. Muitos dos membros estavam duvidosos se funcionária ou não. A razão para isso, é claro, foi que Rai ocultou muitos detalhes. Ele basicamente lhes disse que usariam Badger Slot. Badger de repente saiu correndo em direção aos guardas gritando pela entrada dos fundos. Você tem que ajudar. Por favor. Meu irmão, ele foi levado por uma besta mágica. Um dos guardas então se aproximou de Badger. Dentro da cidade. Leve-me para onde você ouviu pela última vez. Vou chamar alguns cavaleiros para ajudar. Embora um dos guardas tenha concordado em deixar o portão, ainda havia quatro nas muralhas e um parado perto do portão. Para que seu plano fosse bem sucedido, eles precisavam que todos os guardas deixassem seu posto. Então, de repente, uma grande criatura parecida com o lobo pode ser vista correndo em direção ao portão. Os guardas ficaram levemente em pânico ao ver que o lobo tinha um menino entre as presas. Irmão! Badger gritou. Vocado antes e o garoto dentro da boca de Noir era Slot. Noir estava apenas segurando com força o suficiente para segurar Slot em sua boca sem machucá-lo. O lobo chamou a atenção de todos os guardas no portão. Noir então o saltou sobre a muralha da cidade e passou correndo por todos os guardas na velocidade da luz. Por instinto, todos os guardas foram segui-la para salvar o menino. Eles se foram, disse Jack enquanto observava de uma área escondida. Tudo bem, vamos, disse Rai. Imediatamente todos os oito deles correram para a chuva e em direção ao muro da cidade. Ao chegarem ao portão, notaram de repente que todos os guardas haviam desaparecido. Para onde eles foram? Perguntou Monk. Como eu disse, como no plano, Badger Slot só chamaram os guardas pedindo ajuda. Embora Gari e alguns dos outros não estivessem convencidos, eles não se importaram. Eles estavam mais preocupados em encontrar o ser divino. Rai e Gari puxaram duas alavancas que estavam posicionadas de cada lado do portão de ferro. O portão começou a subir lentamente e cada membro correu um por um. Depois que todos passaram pelo portão, Rai e Gari o seguiram. Jack, feche o portão e me avise se algo acontecer. Entendido, chefe, agora que eles finalmente saíram da cidade, não havia necessidade dos guardas perseguirem Noir por mais tempo. Rai invocou Noir de volta, fazendo com que Slot caísse no chão. Noir havia deixado os guardas para trás há muito tempo, mas eles continuaram a perseguição na esperança de encontrar o menino vivo. Finalmente, eles puderam ver o menino deitado no chão. O que aconteceu? Um cavaleiro perguntou. O lobo de repente me soltou e saltou por cima da muralha da cidade. Slot explicou enquanto fingia estar ferido. Badger tinha acabado de chegar ao local e rapidamente correu até seu irmão e o abraçou com força. Oh, irmão, estou feliz que você ainda esteja vivo, disse Badger como se estivesse num filme dramático. Jack estava observando os dois pelas laterais e não pôde deixar de se sentir envergonhado. Ele estava feliz por Hay ter dado esse papel aos gêmeos e não a ele, já que não conseguia se imaginar fazendo algo assim. O grupo continuou correndo no meio da tempestade, mas a visibilidade era muito ruim. Para chegar à montanha o grupo precisava passar por uma floresta, mas a tempestade era tão forte que ninguém conseguia ver para onde estavam indo. Tem certeza que estamos indo no caminho certo. Dan gritou, já que sua voz mal podia ser ouvida em meio à tempestade. Eu sei para onde estou indo. Hay respondeu. Hay não precisava ver com clareza. Ele foi capaz de usar seus olhos do dragão para olhar tudo pela floresta. O que incomodou Hay foi a besta mágica no topo da montanha para onde se dirigiam. A última vez que Hay tinha visto a aura desta besta foi quando ele foi para as encostas que ficavam um pouco afastadas de onde eles estavam agora. A besta estava descansando pacificamente no topo da montanha naquela época. Hay não fazia ideia do porquê que a besta estava neste momento no topo desta montanha específica, uma vez que não havia registros de que qualquer besta mágica tivesse passado de uma montanha para outra. Normalmente, a besta não agiu enquanto os estudantes não entraram no seu território, mas por alguma razão, a besta tinha se deslocado para esta montanha. Não apenas isso, mas Hay podia ver que a besta estava circulando ao redor da montanha e sua aura estava queimando vigorosamente. Era como se algo tivesse perturbado a besta mágica. Então um pensamento veio à mente de Hay. A tempestade e a atividade da besta estavam relacionadas. Hay sabia que a besta no topo da montanha era pelo menos uma besta de super nível talvez ainda mais alto. Era bem possível que a própria besta estivesse produzindo tempestade. Embora Hay tivesse ficado muito mais forte do que quando encontrou a besta da última vez, estava claro para ele que não teria chance se os dois lutassem. Me Dragon System Capítulo 135 Não confiável O grupo continuou a marcha no meio da tempestade e acabou deixando a floresta. Eles estavam finalmente no sopé da montanha. Eu vou liderar a partir daqui, disse Jasmine. Jasmine foi a única que já tinha estado na caverna. Na verdade, foi ela quem contou a Gari sobre a caverna em primeiro lugar. Hay ainda tinha suas suspeitas sobre Jasmine. Como ela conseguiu obter informações sobre a caverna? A única razão pela qual Hay decidiu não confrontá-la sobre isso foi porque agora ele estava muito interessado no ser divino. Especialmente depois de ter aquele segundo sonho, ele sabia que precisava descobrir o que era. O grupo continuou a marchar pela montanha. Por fim, a tempestade começou a diminuir um pouco à medida que ele subiu. Foi uma visão estranha, pois parecia que toda a cidade foi afetada pela tempestade, mas por quanto mais subiam, menos chuva e vento havia. Por fim, eles alcançaram a área nevada da montanha. Eles haviam mantido um bom ritmo. Se um ser humano normal, sem uso do que, fosse escalar essas montanhas, demoraria dias para chegar até aqui. Enquanto subiam a montanha, eles puderam ver várias pilhas de neve ao redor deles. Parecia que a neve havia coberto várias pedras grandes. Killy não estava tendo uma boa sensação ao olhar para os montes de neve. Ele sentiu como se algo estivesse errado. Então, de repente, ele sentiu como se tivesse visto algo. Ei, alguém viu isso? Viu o que? Dan respondeu. Aquela pilha de neve. Eu poderia jurar que a vi se mover agora mesmo. Quer deixar de ser infantil e ficar fazendo brincadeirinhas de mau resta. Você sabe que há rumores de que esse lugar tem férias mágicas fortes. Assim que Marta terminou de falar, vários desses montes de neve ao redor deles começaram a estremecer. Killy engoliu em seco ao ver gigantes golems de gelo saírem debaixo da neve. O golem não tinha cabeça, mas sim um único globo ocular no meio do peito. As Rai já os tinha visto há algum tempo, mas ele já havia enfrentado esse tipo de besta mágica antes. O sistema não permitia mais que ele ganhasse cristais nem absorvesse seu mana ou seu atributo gelo. Parecia que o sistema havia colocado um limite em sua habilidade de absorção e predador de mana quando se tratava de bestas mágicas. O grupo rapidamente entrou em ação, enquanto Rai fez o mínimo possível. Rai achou melhor o grupo ficar mais forte. Ele nem sempre estaria lá para proteger Loss, afinal, Slivia assumiu o comando, usando as habilidades de todos ao máximo. Ela até mesmo explicou a todos sobre a nova arma de corrente de Kili a Jasmine que estava conosco, dando-lhes instruções claras sobre como e quando atacar. A principal fraqueza dos golems de gelo era o fato de serem lentos. Slivia, Marta e Dan estavam encarregados de provocar essas criaturas. Eles atacariam as criaturas e chamariam sua atenção, enquanto Rai, Jasmine, Monk, Gary e Kili então furtivamente eliminariam as criaturas por trás. Todos tinham ficado muito mais fortes e mesmo sendo bestas intermediárias, elas foram rapidamente derrubadas. Depois que cair os cristais, o grupo continuou a avançar com Jasmine na frente. Novamente depois da batalha com os golems de gelo, Rai ficou mais desconfiado. Embora o grupo lidasse facilmente com os golems de gelo, como Jasmine conseguiu vir aqui sozinha? Jasmine estava claramente escondendo algo. Enquanto eles subiam, o grupo encontrou outro grupo de bestas mágicas intermediárias. Desta vez, eles eram coelhos raivosos. Essas criaturas tinham características de coelhos, mas tinham quase 2,5 metros de altura e o corpo se parecia mais o de um urso pardo. Antes que os outros pudessem reagir, Rai correu na frente para enfrentar o máximo que pudesse. Ele lidou com cada besta com um único soco. Rai conseguiu derrotar um total de 10 coelhos raivosos, enquanto o resto do grupo lidou com 4. O grupo não estava mais surpreso com a força de Rai após o torneio. A única coisa que o surpreendeu foi a rapidez com que Rai parecia estar ficando mais forte. Após a luta com os coelhos raivosos, Rai conseguiu felizmente obter 8 cristais através do sistema e armazenou os outros dois em seu vazio espacial quando os outros não estavam olhando. Porém, em vez de Rai manter os 8 cristais no sistema, desta vez ele decidiu absorvê-los todos imediatamente, enquanto caminhava atrás do grupo. Depois do que acontecera da última vez, Rai não queria correr nenhum risco. Se eles encontraram outra criatura nessas cavernas ou túneis como um minotauro da última vez, Rai precisava aumentar sua força ao máximo que puder. tais, os pontos de Rai atingiram um total de 79. Seu corpo inteiro ficou mais leve e ele se sentiu reenergizado. Ele estava agora apenas mais alguns pontos de distância de sua próxima evolução. A caverna está bem ali em frente, disse Jasmine. O grupo passou por muitas cavernas no caminho, mas Jasmine continuou subindo até que finalmente chegaram ao destino. Isso é realmente uma entrada. As paredes da caverna não pareciam naturais e a entrada era maior do que todas as que haviam passado. Esta tinha uns 10 metros de altura e bordas lisas como se tivesse sido esculpidas aqui na encosta da montanha por alguém. Quase parecia um túnel, a caverna foi claramente feita pelo homem. Bem, o que estamos esperando? Vamos, disse Gariel assumir a liderança. A caverna estava escura e não havia fonte de luz, mas isso era de se esperar. Desta vez, cada um do grupo se certificou de que comprou seus próprios cristais luminosos e apenas no caso, mais alguns extras. A caverna parecia continuar em linha reta em vez de descer ou subir. Depois de caminhar por alguns minutos, eles chegaram a uma porta de aço redonda que cobria toda a caverna de 10 metros de altura. Não havia uma única lacuna para alguém passar. Esta era a porta de que eu estava falando Jasmine disse. Bem, Rai, parece que é hora de você fazer o seu truque, disse Gari.